Vamos, então, entender um pouco o que significa cada um desses itens e vamos desconstruir esse tipo de pensamento. Então, rebatendo a ideologia que é posta nesse discurso. Primeiramente, quando limitar o crescimento populacional é, de fato, voltar ao maltusionismo. Você está tratando as pessoas como se fossem bichos ao invés de seres humanos. Eles entendem que os recursos naturais vão se acabar e a gente não vai mais ter como consumir. Isso é uma falácia, porque a inteligência humana é preparada para superar os problemas. Então, reporta uma situação mentirosa de abarrotamento do mundo, como se você mexesse o seu braço e o seu colega cairia dentro do mar. Vamos entender um pouquinho isso. O que ocupa a humanidade hoje no planeta? A população estimada em 2010 foi de 7 bilhões de pessoas. Se você der um metro quadrado para cada pessoa, vocês vão ficar estupefatos, porque toda a população do planeta cabe num quadrado de 83 quilômetros de lado. Tudo bem, a gente pode pensar que é difícil morar em um metro quadrado, então vamos fazer um outro exercício teórico muito interessante, que é pegar o Brasil com a sua área de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que seria um quadrado de aproximadamente 3 mil quilômetros de lado. Vamos pegar só 10% da área do Brasil, 851 mil quilômetros quadrados, que seria um quadrado, então, de aproximadamente 920 quilômetros de lado. Portanto, aqui nesse quadrado amarelo, que são só 10% do país, cabe 121 vezes a população do planeta Terra, usando um metro quadrado por habitante. Como isso aí fica muito desconfortável, você pode inverter o raciocínio, ou então, 121 metros quadrados por habitante. Se fosse só para os brasileiros, nós teríamos aí 4.400 metros quadrados por habitante. Portanto, pessoal, a Terra não está abarrotada de pessoas. Mesmo usando os recursos naturais, usando a agricultura e tudo mais, a Terra ainda é um enorme deserto, que é uma fala do nosso professor José Bueno Conte, Terra, o planeta deserto. Não há gente, de fato, no mundo. Então, garantir a alimentação em longo prazo é outra desculpa que não vai se justificar, porque hoje nós já produzimos quase três vezes, a quantidade de alimentos, quase três vezes a população mundial. Nós temos o ritmo das cidades que está sendo levado ao campo. Então, as pessoas passam fome porque elas não têm dinheiro para comprar comida. Então, a relação trabalho versus emprego está muito defasada. Mas esse discurso é muito interessante porque ele serve para fortalecer grandes monopólios. Então, notem, por exemplo, aqui a Monsanto, o uso de transgênicos e tudo mais. Por quê? Se você não aplica as técnicas de desenvolvimento sustentável, você não vai receber financiamento do banco. Então, você quebra os pequenos produtores, você quebra a agricultura familiar e você fortalece os grandes capitais que conseguem ter dinheiro para poder implementar e serem certificados por essa história do desenvolvimento sustentável. No caso da biodiversidade e os ecossistemas, devemos entender um conceito interessante que é conservação e preservação. Então, não se preserva a biodiversidade e os ecossistemas para gerações do futuro, mas sim como uma reserva de negócios e não de gerações. Não estamos preocupados com as pessoas que são os consumidores do futuro, mas sim das grandes corporações que vão utilizar esses recursos naturais em prol da sua empresa. Então, temos aí a biodiversidade que é utilizada como valor para produtos. Não estamos preocupados com o valor da vida. Nós temos várias empresas que trabalham com essa ideia. Então, não estamos preocupados, de fato, de ver a biodiversidade como um valor intrínseco da vida, mas sim como uma reserva estratégica para negócios no futuro. Controlar a urbanização é um outro dos fatores. Se em 2010, mais da metade da população do mundo passou a viver nas cidades, então nós temos aí uma ideia de que parece que as cidades são coisas gigantescas, enormes. São, para a nossa escala como ser humano, mas para o planeta são insignificantes. Então, as cidades ocupam uma área muito pequena do globo, eles vão subestimar os espaços livres que nós temos dentro das cidades e combater, na verdade, a urbanização é a fuga dos compromissos sociais. Porque quando você está dentro da cidade, você vê que as pessoas são pobres, você vê que as pessoas necessitam de coisas, você vê que nós precisamos de moradias. Então, é o afloramento e a visibilidade dos problemas sociais. Então, falta de planejamento das cidades, adequações muito mal feitas de transporte público, a falta de saneamento completa que nós temos no país e no mundo inteiro. Então, todas essas questões também devem ser levadas em conta. Vamos tirar a sacolinha plástica porque ela tem aí um problema com lixão, etc. Na verdade, isso é uma medida de saneamento muito importante, porque sacola plástica consegue guardar todo o lixo, evitando a proliferação de doenças dentro das cidades. Então, é uma medida de profilaxia muito interessante, a extremo baixo custo. Se você tira isso, todos os problemas de saúde nas partes periféricas da cidade vão voltar. Então, o esvaziamento dos territórios nacionais é uma outra coisa que a gente deve pensar, porque países como o Brasil, que estão extremamente gigantescos, se você está concentrando toda a população nas cidades, você vai gerar enormes áreas vazias, então, suscetíveis a ameaças externas. Num plano geopolítico, devemos imaginar o que será que tem por trás disso também. Eu gosto de colocar esse exemplo dos 510 milhões de quilômetros quadrados, que é a área da Terra. As cidades do globo toda pertencem a uma pequena parcela, que são 0,05% as cidades do mundo. Notemos, então, que as nossas construções humanas ainda dentro das cidades, levando em conta os espaços livres, estão a uma ordem de grandeza mais inferior a isso, então 0,005% são todas as nossas habitações. Então, curiosamente, se a gente ver um exercício sobre as cidades em relação ao planeta, será que as habitações da Terra, com a sua insignificante relação à área total da Terra, teria alguma influência no clima do planeta, que é uma outra coisa que toda hora se aplica ao discurso, junto com também a sustentabilidade? Será que adiantaria alguma coisa pintar os telhados de branco para o clima global? Será que vai realmente acabar com o aquecimento global antropogênico? Olha só a relação de áreas das habitações das cidades em relação ao planeta. Então, o que será que tem por trás desse discurso? O problema das cidades no controlar a urbanização, a reciclagem de lixo, na verdade, as pessoas não perceberam que uma indústria entrou na sua casa. Então, a indústria que faz do cidadão um funcionário sem nenhuma remuneração. E, de fato, você está fazendo o quê? Um processo de curto-circuitar uma entrega de mercadorias. Você já pagou por uma embalagem, você devolve essa embalagem a um ciclo produtivo, e alguém vai tirar um valor econômico daquilo. Agora, curioso que você deveria ser incentivado através de redução de impostos. Mas a meta não é fazer isso. A meta, na verdade, é criar leis e multas para as pessoas que não fizerem esse tipo de trabalho. Então, você vai trabalhar de uma maneira sem remuneração, fazendo de você um operário. Espaços públicos são passados para iniciativa privada em troca de favorecimentos. Então, você tem, quando as empresas deixam de recolher impostos porque estão fazendo um serviço para a sociedade, então, na verdade, você tem um aumento de encargos ao cidadão. O transporte público sempre será ineficiente. Por que a gente fala isso? Porque as cidades são feitas para automóveis, que é a base econômica do sistema mundial. É um ciclo de contratiefe, como a gente viu, só que um de grande duração. Então, notem que não é, de fato, o mote é retirar os automóveis da cidade, mas mudar a sua matriz energética. Então, por exemplo, pode sair do motor a gasolina, ou a álcool, ou o gasool, que a gente fala, e transformar em motor elétrico. Mas sempre ter o veículo dentro da cidade, porque ele é a base da economia mundial. E também uma grande coisa que a gente vê acontecendo, que é a confusão proposital entre o que é sujeira e o que é poluição. As pessoas não sabem o que é sujeira e o que é poluição. O ar tem muita sujeira, que é de origem natural mesmo, em relação ao que a gente realmente emite de poluentes dentro da cidade. Então, para que será que vem tudo isso? Eu preciso implementar essa economia verde, essa sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Eu preciso ter um processo de legitimação, que convença as pessoas que elas devem utilizar esse novo modo de vida. Então, justamente para legitimar um processo de mitigação de energias, de venda de novos produtos e serviços, e de instituir um poder internacionalizado, você precisa criar grandes problemas. E esses problemas sempre vão instigar os grandes medos da humanidade, que são três, a morte, a mudança e o futuro. E nós chamamos isso daí das bases que vão criar a teoria da tríade, onde você monta, então, um esquema que vai legitimar o desenvolvimento sustentável. Então, quem é que apoia a tríade? As mudanças climáticas, o aquecimento global e o caos ambiental. Então, se você implementa o desenvolvimento sustentável, ele vai resolver esses três grandes problemas. Então, essa é a finesse do discurso. Então, o que é a tríade? Vamos entender. Dentro do planeta Terra, nós temos lá o extrato geográfico, que é uma fina camada ao redor do planeta. Lá o conceito de natureza. E dentro do conceito de natureza, nós temos todas as unidades nacionais, um exemplo, o território brasileiro, que vai ser dividido entre os recursos naturais e o campo e as cidades. No campo, nós temos as pessoas que moram lá e que trabalham nas cidades também. São dois perfis de pessoas diferenciadas. Antes de mais nada, todas as pessoas têm que sobreviver. E elas devem usar os recursos naturais para sobreviver, tanto no campo quanto nas cidades. Então, há um fluxo, há um vetor de transporte de mercadorias nesse sentido. As grandes potências do exterior, elas não conseguem sobreviver na sua atual economia com os seus próprios recursos. Então, elas necessitam muito para sobreviver de recursos naturais dos países em desenvolvimento. E, na justa troca, no modo de vista deles, eles mandam as grandes manufaturas, as bases e os high-techs. Aonde que entra a tríade? A tríade entra como uma imposição do exterior, aonde ela vai dizer para vocês como sobreviver. Ou seja, como viver utilizando os recursos naturais do seu próprio país. Ela vai dizer quais são as manufaturas, as bases e os high-techs que você deve comprar deles. Ainda por cima, ela vai impor leis, vai alterar as leis, inclusive dentro das unidades nacionais, então dentro do nosso próprio país, de como vocês devem viver no campo e nas cidades. E vão dizer também quais são os novos produtos, manufaturas que vêm deles, do exterior, que vocês também devem consumir. E, de novo, toda vez que isso acontece, nós temos então o pagamento de royalties de volta para o exterior. Então, esse aqui é o esquema de legitimação e de aplicação da tríade. A tríade, então, força a sua implementação tanto numa pressão legal, ambiental, quanto social. Na pressão legal, ela vai ser exercida por meio de leis e regulamentos acordados internacionalmente. Na pressão ambiental, fingir, trazer o discurso ideológico do esgotamento dos recursos naturais locais. E na pressão social, a sociedade chamada mais consciente, consciente, na verdade, muito mais alienada, porque ela não conhece os seus métodos de produção e de onde vem o material que ela usa na sua sociedade, a relação sociedade e natureza. Da sua responsabilidade em relação ao meio ambiente, então chamada educação ambiental, que é, na verdade, a implementação dessa ideologia levada nas escolas. Então, na pressão legal, nós temos aí o objetivo de destituir soberanias nacionais e fronteiras. Na pressão ambiental, forjar a ideia de escassez e admitir uma estagnação. E na pressão social, é uma ideologia barata que contra a senso econômico, porque força você a descartar métodos eficientes de produção, produtos eficientes por coisas que não são tão eficientes. Então, dentro desse forçamento geopolítico, se você tem um país e a sua soberania, uma constituição que tenta defender os interesses desse país, existe uma força externa gerando problemas, sempre internacionais, acordos internacionais que forçam essa soberania do país, e você tem um povo eleitor que escolhe o seu poder executivo e o seu poder legislativo, que deveriam defender o país e a sua soberania. O que a gente percebe num contexto internacional e globalizado, é que na atuação da tríade, o poder executivo vai lá fora e fecha acordos internacionais, que inclusive fazem trocas através desses acordos internacionais, e aí chegam aqui dentro das unidades nacionais, no caso do nosso país, e falam para o poder legislativo, olha, já fiz um acordo internacional. Essas coisas podem inclusive mudar a constituição do país, podem deixar de defender os interesses do país, e portanto comprometem bastante a sua própria soberania. E ainda vão dizer que isso daqui é para o nosso bem. Então o que a gente percebe é que nesse processo de legitimação, você encontra consumidores para esses novos produtos, só que agora ao invés de simplesmente encontrar esses consumidores, você começa a obrigar a consumir os novos produtos e serviços. Você usa uma ciência que vai dar a legitimação, você usa uma imprensa que vai então gerar as dificuldades e os motivos, e você finalmente vende as facilidades e soluções. Esse aqui é o chamado esquema cap and trade. Limitar, mas comercializa a liberação. Então, nessa implementação, você vai criar a invenção de consenso científico, lembrando que consenso é uma definição para a política e não para a ciência. Justificativa baseada em saídas de modelo de computador, muitas dessas simulações que a gente vê aí não são prognósticos do futuro, na verdade são simplesmente simulações de computador que nada tem a ver com ciência. Você tem crenças ideológicas ambientais que são dadas por grandes ONGs como Greenpeace e WWF, e você tem uma divulgação massiva na mídia e nas escolas do terceiro mundo, a chamada então educação ambiental, que nos países de primeiro mundo não é uma coisa levada tão a sério como é levada nos países de terceiro mundo. Então, problemas científicos na sua implementação é que não há evidência científica que prove essas alegações, que gases do efeito estufa consigam aquecer o planeta, que as atividades do homem interfiram no clima ou no meio ambiente mundial, a sobrevivência das pessoas. A relação escalar desses processos deve ser levada em conta, porque ela é bastante diferente, a escala local não pode ser aplicada para a escala global, e o erro epistemológico grave é que os modelos é que estão certos, mas o mundo real está errado. No caso do aquecimento global, por exemplo, nós verificamos tanto por dados de estações meteorológicas, quanto de satélites, o planeta está resfriando, mas os modelos de computador dizem que o planeta tem que esquentar. Então, notem que quem está errado é o planeta, porque os modelos é que estariam corretos. Então, como nossas considerações finais... ... ...